Caixas de som Caixas de som são equipamentos que vão, como eu falei anteriormente, pegar o sinal que entrou lá no microfone E agora vai fazer o contrário, um outro transdutor de sinal aqui que vai fazer o contrário Elas podem ser passivas ou ativas e reproduzem os sinais recebidos pela mesa de som e amplificadas pelo amplificador Então ela pode receber, se ela for ativa, receber o sinal direto da mesa de som Porque aí ela já vai ter um amplificador dentro dela Ou se ela for passiva, ela vai receber o sinal do amplificador O sinal vai passar pela mesa, amplificar e chegar nela E podem ser usadas no PA ou como monitor da banda, para os instrumentistas que as pessoas estão tocando Então eu posso ter caixas distribuídas na minha igreja Caixas ativas ou passivas E posso ter caixas no chão para serem usadas como monitor ou retorno Falando aqui rapidamente sobre caixas de som passivas As características delas é que elas necessitam de amplificação Ou seja, uma caixa de som passiva, se eu tirar o cabo da mesa de som e ligar nela Eu não vou ouvir nada, não vai sair som Porque ela necessita de amplificação Porém ela não necessita de energia elétrica Isso aqui é legal porque se eu for colocar na minha igreja e eu não tenho tomada Então eu vou usar, de repente, uma caixa passiva Boto um amplificador, ligo do amplificador para ela E sai pendurando as caixas onde eu quero, mesmo que não tenha energia elétrica Porque ela não necessita Isso é uma composta basicamente de caixa e um drive O falante e o drive aqui Então isso aqui é uma caixa de som Aqui nós temos o terminal para conexão Que pode ser atrás, pode ser do lado da caixa Pode ser um plug P10 Pode ser um spicom, enfim Então você vai ter aqui, chegou, conectou, ligou, a caixa está ligada É importante observar dois fatores fundamentais Como nós falamos, a potência da caixa Então temos que observar essa relação de potência entre as caixas e amplificadores E a impedância, o casamento da impedância Nós vamos detalhar isso em outra apresentação Caixa de som ativas Caixa de som ativas Aqui nós estamos usando um exemplo da caixa de som da LL Audio Que tem em algumas igrejas E quais são as características? Elas dispõem de amplificação própria Ou seja, essa caixa de som amplificada ou ativa Ela tem um amplificador dentro dela Então eu não preciso ligar ela a um amplificador Na verdade ela nunca deve ser ligada a um amplificador Porém ela necessita de energia elétrica para funcionar Porque eu tenho que ligar esse amplificador dela Senão ela não vai funcionar Então ela precisa de energia elétrica Então se eu for usar na minha igreja Perto vai ter que ter uma tomada Ou vou ter que fazer uma extensão São compostas basicamente de caixa, amplificador e falante Ou falantes Ela normalmente tem ajustes de equalização e volume nela Então nesse exemplo aqui Essa caixa, nem todas tem Mas esta caixa aqui Além dela ter o amplificador Ela tem uma equalização Uma pré-equalização aqui para você fazer Então o som está vindo de lá da mesa de som já equalizado Se ela está vindo equalizado eu vou deixar quietinho aqui Tudo em meio dia aqui E não vou mexer Aqui é a vista ampliada da parte aqui dessa caixa de som Eu trouxe para cá para a gente poder observar alguns detalhes Então ela tem aqui agudo, médio e grave Para eu poder ajustar além dos níveis de volume dela E possibilita um arranjo de verso Por que? Porque ela me possibilita várias coisas Nessa aqui por exemplo O fabricante Ele colocou até uma entrada USB aqui Para você poder ler um som de um pendrive Então ele está aproveitando aqui É uma caixa de som bastante versátil Você pode pegar ela sozinha Você não precisa de mesa de som, não precisa de nada Você ligou um pendrive nela aqui Pronto, já está tocando alguma coisa Se eu não me engano ela tem até bluetooth Estou vendo esse BT aqui Então acho que ela tem até bluetooth Então tem algumas mesas de som Tem antena FM Enfim Tem alguns recursos Então as caixas ativas Elas possibilitam vários arranjos Processadores dentro dela Eletrônica mais complexa Enfim Ela tem aqui uma entrada de microfone No caso dessa caixa aqui Está vendo? Então ela tem uma entrada Igualzinho lá na mesa de som Ou seja Eu não preciso Dependendo do que eu for fazer Vamos dizer que eu vou fazer Um culto em algum lugar Numa casa de alguém Não sei Alguma coisa assim E eu tenho só uma caixa dessa Eu ligo aqui o microfone Eu ligo aqui o instrumento A mesma coisa O mesmo princípio que nós utilizamos na mesa de som De entrada para microfone E entrada para line Nós vamos ter aqui também Nessa caixa de som Então eu ligo o microfone aqui Que é o sinal baixinho Ligo o sinal um pouco maior aqui Que é o line Aumento aqui E pronto Eu tenho tudo Não preciso nem da mesa de som Dispensei até a mesa de som Então para algumas situações Tem aqui Nesse caso também Como eu falei Que ela possibilita diversos arranjos Ela tem uma auxiliar Então eu posso entrar aqui Com um sinal externo Auxiliar também Ligar aqui In E aqui eu não sei Deve ser o alt Mas enfim Eu posso ligar aqui Um sinal externo E ter o arranjo que eu quiser Então como eu falei Uma caixa ativa Ela é bastante interessante Porque ela te dá Essas possibilidades Você pode utilizar Numa evangelização Né Num outro lugar Você leva Não precisa de mesa de som Não precisa de nada Você ligou a caixa lá Ligou na energia elétrica Você tem amplificador Caixa E alguns ajustes da mesa de som Numa caixa ativa Então é bastante interessante A caixa ativa também Não precisa de nada Não precisa de nada Não precisa de nada